É Nova Luz, vem de Jesus Cristo, todo o amor é Nova Luz, vem de Jesus Cristo. Olá amigos, muita paz e muita luz para todos. Nós estamos iniciando agora o programa O Espírita no Mundo pela tvnovaluz.com pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, pela Rede Amigo Espírita e pela Web TV Portal da Luz. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o recanto da prece, porque essa é a TV Nova Luz iluminando o seu dia. Muitas pessoas não aceitam o poder da oração. Elas acreditam que se Deus já conhece as nossas necessidades, não são os nossos pedidos que vão alterar o planejamento divino no que diz respeito à nossa vida. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos esclarece que a nossa programação é realizada dentro de um contexto que nos é permitido, no uso do nosso livre-arbítrio e dentro das nossas possibilidades, alterar o curso dos fatos, melhorando a nossa vida ou agravando os nossos testemunhos. Qual é, em realidade, o poder da oração? Nós podemos, de fato, solicitar mudanças em nossas vidas? Pedir socorro para as nossas aflições? Como saber o que podemos pedir por nós ou pelos nossos amores? Você já vivenciou um retorno da prece aos seus pedidos? Bem, essas são algumas das questões que nós iremos tratar agora, porque está no ar o Espírita no Mundo. Gente, no programa de hoje nós vamos falar, então, sobre o poder da prece. Para tratar deste assunto, nós convidamos Joel Vaz. Ele é fundador do Grupo Espírita Augusto César Vanucci, aqui no Rio de Janeiro. Ele é ator, produtor, expositor espírita. Seja bem-vindo, meu querido, ao nosso programa. Com alegria imensa, vaidoso até de estar aqui com você, é um privilégio. Deixa eu tocar nessas mãos lindas, abençoadas, amigo querido. Que bênção, hein? Eu recebo o teu carinho todo agora, com muita luz. Muito bom, muito bom. Muito feliz de estar aqui. Eu também estou muito feliz de você estar aqui conosco. Mas também está aqui com a gente a Natasha Mequina. Ela é trabalhadora da arte espírita, cantora, expositora espírita. A Natasha, que bom que você está aqui com a gente. Muito obrigada, Yasmin, aos ouvintes, aos telespectadores que estão nos acompanhando. E faço das minhas palavras as palavras do Joel, que realmente é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui. Olha só, gente, daqui a pouco você vai se deliciar com a voz maravilhosa da nossa querida amiga, com as experiências fantásticas desse irmão que há tantas décadas se dedica à divulgação da doutrina dos Espíritos. Bem, nós vamos começar conversando aqui com o Joel a respeito da prece. Joel, prece, realmente Deus atende os nossos pedidos? A prece é o atributo mais extraordinário que herdamos do Divino, do Eterno. Um rápido olhar pela história da humanidade, vamos localizar que em todos os tempos, todas as manifestações humanas, desde os selvícolas das florestas mais longínquas, aos povos civilizados, há um traço de união, que é o sentimento da prece, que é a revolta do olhar a Deus, nosso Pai. Na hora da aflição, na hora da conquista, na lágrima e no sorriso. Todos se voltam a um determinado instante, da sua maneira, para o sentimento da prece. A energia produtiva que ela aciona a todos os elementos do nosso ser. Apacentando emoções doloridas, celebrando alegrias conquistadas, harmonizando a nossa mente, nos devolvendo a lembrança amorosa daqueles que partiram. Em todos os instantes, a prece é o bálsamo. É a ferramenta que Deus nos deu para continuarmos essa jornada na sua verdadeira direção, que é a nossa volta ao corpo celeste de Deus. Olha que coisa mais linda, gente. Ele fala assim tão poeticamente que dá vontade de chorar. Deixa eu ouvir, Joel. Mas então vamos falar, continuar falando sobre essa questão da prece no nosso dia a dia. Nós podemos, Joel, pedir coisas materiais na oração? Podemos pedir tudo aquilo que nós achamos que é necessário, que pode ser útil para o nosso crescimento. A gente não veio aqui condenados ao sofrimento. Viemos em experiências, às vezes doloridas. Mas são frutos da lei de causa e efeito. Que vão nos resgatar, nos possibilitar, através da estrada pedregosa, que é a estrada da vida. E com ela, alcançarmos as belezas, as benesses das conquistas espirituais. A prece é sempre essa ferramenta maravilhosa. Se nós estamos encarnados, nós somos partícipes desse universo que nos cerca. Fazemos parte dele. Nós somos os personagens principais de cada história reencarnatória. Cada capítulo da história desse planeta. Nós, todos, esses sete bilhões de irmãos que temos espalhados pelo planeta inteiro, somos todos eles unidos pelo sentimento da construção do mundo melhor. Então pedir para que este mundo seja melhor, em toda a sua materialidade, não é só um direito, como um dever. É o trabalho garimpeiro de fazer cada dia melhor do que o outro. Em benefício próprio e do todo. Amando-nos uns aos outros como Jesus nos ama. Muito bom. Olha só, agora está tudo ok, Natália. Eu vou pedir para que você responda novamente a pergunta que eu fiz a ela ainda há pouco, que foi a respeito da resposta de Deus. Você já obteve alguma resposta às suas preces? Já há preces destinadas a mim, também principalmente a amigos, a familiares, porque através da própria doutrina espírita, nós temos acesso à compreensão de que Deus nunca está pobre de misericórdia. E que não há nenhuma prece, nenhum pedido, nenhuma solicitação de nenhum de seus filhos que deixe por algum momento, por algum instante de ser respondida. Então assim, Deus sempre está lá com os ouvidos atentos às nossas lamentações, às nossas queixumes e claro, nos iluminando, nos abraçando com seu amor e com a sua misericórdia. Muito bem. Agora, Joel, a Natasha falou que Deus sempre responde às nossas orações. E a gente vê isso também no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas muitas coisas que nós pedimos não vêm exatamente como nós desejamos. Por que isso? Porque nem sempre aquilo que nós desejamos, no enclausuramento do nosso saber minúsculo. Lembra que nós nascemos simples e ignorantes. Não é ignorante no sentido bócio, do ou e tal. É esquecidos dos nossos poderes. Herdeiros de Deus, feitos a sua imagem e semelhança. Imagina, está tudo armazenado. Mas nem sempre, naquela oportunidade, nós temos o discernimento da visão cósmica. E aquilo que julgamos que é o melhor para nós, não é. Aí a sabedoria divina nos dá o caminho certo. É a intercessão de Deus na aceitação da nossa prece, como a Natasha falou. Dando-nos aquilo que nós merecemos e de fato precisamos daquela oportunidade. E nem sempre a nossa visão míope, minúscula, enxerga com clareza. A grande verdade, repito o que a Natasha falou, é que a aceitação daquele momento, mas não desistir de pedir nunca. E de repente nós vamos descobrir que aquilo que nós estávamos pedindo naquele momento não era o ideal para nós. E a vivência que passamos a ter, esta sim, foi construtiva e resultou lá adiante num benefício fantástico. Olha que lindo. Este é o entendimento real dessa relação que nos faz nos aproximar de Deus e compreender a sua sabedoria. Muito bom. Eu vou pedir para a Natasha. Natasha, você podia cantar para a gente agora? Vamos ver o que a gente sente. É possível, Fábio, puxar uma música agora com a Natasha? Pois é. É possível a gente orar através da música? Principalmente através da música. A música, ela toca o coração, ela toca a alma. Quando o Joel começou a falar, falando sobre a história, desde a civilização dos primórdios, a civilização que se tinha, esse ritual, entre aspas, de fazer essas preces, essas orações, a princípio até os elementares, aos seres da natureza, a própria natureza, através da música isso fica muito mais perceptível, porque a grande maioria, nos primórdios da criação musical, de seus compositores, de seus instrumentistas, eram pessoas voltadas ao estado de prece, ao estado de religião até, a maioria eram compositores ligados a alguma religião, a algum credo, e me reporto muito principalmente ao compositor Johan Sebastian Bach, que era totalmente voltado a essas temáticas da divindade, do eu, do espírito, da alma das coisas. Então, através da música, através dessa linguagem universal e universalista, fica muito mais perceptível para nós o estado da prece e a música, quando é realmente elevada, elevada no sentido de ter uma boa letra, uma boa melodia, ela consegue tocar as malhas mais tangíveis, mais sensíveis da criatura e fazem até com que ela reflita a respeito do seu próprio eu e ela entra num estado de prece, uma prece interior, uma prece sentida. E é o que nós tentamos traduzir através desse primeiro número musical, que é uma canção que surgiu assim, de um rei, um tirano, da Pérsia I, de uma dinastia crudelíssima, e que, de repente, ele se depara com uma árvore, ele olha para aquilo, começa a refletir sobre seus atos, atos ruins, e ele pensa que há alguém maior, superior, que está assistindo aquilo, e aí, naquele momento, ele é tocado, e naquele momento, de fato, ele desperta, é como uma planta ressequida, que, de repente, volta a ser frondosa. E é uma das mais belas composições de um compositor também, muito antigo e dedicadíssimo a essa questão da espiritualidade, de um modo muito amplo, que foi Frederic Handel, e é dele a canção Ombra Maifu. Então, vamos acompanhar com a Natasha essa oração através da música. Tchau. 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 do Clube de Arte, é o CD O Poder da Prece. E nós temos o nosso querido Joel Vaz e a nossa querida Natasha Mequena trabalhando a questão da oração através desse CD. E é uma emoção, viu? E essa música que ela cantou agora para a gente faz parte desse CD. Gente, olha, é imperdível, viu? Realmente uma coisa muito linda. Eu vou pedir para ela ao longo do nosso trabalho, aqui do nosso programa, para ela cantar mais algumas das músicas que estão aqui nesse CD fantástico e que o Joel também nos fale sobre esse trabalho. Como é que vocês pensaram esse trabalho desse CD? De fato, isso aconteceu há muito tempo atrás. Há uns 25, 26 anos atrás, eu e o Augusto César Manucci, o Augusto estava em São Paulo e eu no Rio, trabalhando na mesma emissora. Ambos tínhamos servido a TV Globo e estávamos trabalhando na TV Bandeirantes. Ele em São Paulo e eu aqui no Rio. E de repente alguma coisa desarmonizou lá e ele voltou para o Rio e disse assim, vamos montar uma casa espírita aqui. E a gente saiu procurando, imagina, montar uma casa espírita. Hoje já é uma coisa maravilhosa. Naquela época que era um desafio de aventureiro e bandeirante, a gente começou a procurar. Toda vez que a gente encontrava um lugarzinho, na hora de assinar o contrato, alguma coisa acontecia que não dava certo. Mas uma, duas, dez, quinze, não é assim, é uma raridade. Era uma frequência assustadora. O Augusto era muito amigo do Chico. Nasceu do lado da casa do Chico, cresceu ao lado dele e tal. Quer saber de uma coisa? Vou pedir auxílio ao Chico. Fomos para o Beraba. Quando chegamos lá, fomos à casa do Chico, recebeu maravilhosamente bem, 25 anos atrás. E, de repente, e aí, Vanutinho, como é que estão as coisas? Então, a gente está querendo montar um centro espírita e não encontramos o lugar. Ele disse, não faça centro espírita. Já tem muito. Faça uma casa de estudo e de oração. Esse povo precisa rezar mais. A gente saiu com o rabinho entre as pernas, decepcionado, e voltamos para o Rio de Janeiro. Na semana seguinte, lá no Teatro Vanut, ele disse, está aí o que o Chico queria. A gente procurou tão longe e está tão perto. Vamos começar agora umas reuniões de estudo e oração. Estudo e oração. Aquela coisa ficou dentro da gente durante anos e anos e anos. E foi se acelerando aquele sentimento da importância da prece, a prece consoladora, terapêutica. Em todos os momentos, a gente vê este sentimento do conceito da prece, do pedir, do solicitar. Solicitar em todos os níveis. Eu quero que o meu filho seja melhor, eu quero que a minha relação amorosa seja melhor, que o meu trabalho seja melhor, que as minhas relações com os vizinhos sejam melhores. A gente quer a cidade melhor, o planeta melhor. E isto é um sentimento de prece. Está faltando alguma coisa. Eu acho que é por aí. Neste íntegro, o Augusto desencarnou e tal, eu fui gravar com o Divaldo lá na Mansão do Caminho. E gravamos uma opção de coisas e tal. No final do dia da gravação, eu disse, Divaldo, eu não tenho nenhuma notícia do Vanucci no mundo espiritual. Vocês eram tão amigos. Você sabe me dizer alguma coisa dele? Ele disse, sei. Eu quero que você grave. E disse o seguinte, o Vanucci tem como missão a divulgação da doutrina através das artes. Ele está trabalhando no mundo espiritual e deixando que a falange que cerca este projeto vá se reencarnando e fazendo da arte o instrumento da divulgação e o entendimento da doutrina dos Espíritos. É a segunda etapa que prepara a terceira prevista por Kardec. No Pentateuco. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa inacreditável. Volto a falar que a questão da divulgação da doutrina, a questão da prece. Então, ficou aquele embriãozinho. Aí eu fiz uma viagem. Eu fui à Índia com um grupo de meditantes e em um dos episódios das visitas, chegamos a um monastério no alto dos Himalaias. Quatro mil metros. Trezentas famílias, mais ou menos, nunca tinham saído de lá. E a tarefa deles era orar pela paz no planeta. Yasmin, eu fiquei perplexo. Trezentas famílias, que o tataravô do tataravô deles já morava ali. E o neto do tataraneto deles também continuaram ali, rezando, orando pela paz do planeta. Eu falei, na minha pequenez, seria que isto é de fato útil? Será que a produtividade disso tem um efeito forte? Eles estão perdendo tempo? Aquele turbilhão de emoções, de pensamentos, quando termina um período, que eles se reuniam em grupos de oito em oito horas, se revezando 24 horas, permanentemente orando pela paz do planeta. Aí sai um dos monges, uma carinha linda, um olhar terno, um sorriso permanente. Eu ainda envolvido, aí ele pediu ao guia, ele disse assim, pergunta a ele se ele acha que a prece que ele fez vai chegar lá do outro lado do planeta, no meu paizinho, e fazer alguma coisa? Ele perguntou. O monge me olhou com um olhar de pena. Eu me senti cada vez menor. Já estava anão quando ele respondeu. E o guia tradiziu, eu tenho certeza, porque se a minha prece não chegasse até lá, o seu país seria um pouquinho pior. Olha só. Acho que eu desci os Himalaias a pé. Humilhado. Que experiência fantástica, gente. Fantástica. Olha, maravilhosa, maravilhosa. Gente, nós temos aqui uma participação do Luiz Antônio Soares, de São Gonçalo. Ele diz assim, o programa, o Espírita no Mundo, simplesmente é maravilhoso. Jor Benesses, de luminosidade em todos os corações. Para quem esteja sintonizado neste horário, parabéns pelos convidados, os irmãos de fé. Joel Vaz, minha família materna, também possui Vaz. E a Natasha, linda irmãzinha de voz graciosa e tão acalentadora para o nosso ser. E aí, ele pergunta, a alegria espiritual é superior à alegria material? Bem, gente, ou preferir a alegria espiritual à material é sinal de que você plantou semente de amor no coração. Bem, mas eu vou pedir para que os companheiros respondam essa pergunta depois do nosso intervalo. Mas antes, olha, ele manda um beijo, e eu acabei não lendo essa parte. Ele manda um beijo para todos nós. Um beijo, querido, no seu coração. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Mas antes, eu vou pedir para a nossa Natasha cantar mais uma música oração para nós. Uma composição minha, em parceria com Antony de Vorjak, que já se encontra no plano espiritual, chamada Doce Harmonia. Doce Harmonia Tem meu coração Nessa paz que um dia eu tive Na palma da mão Por fim do passarinho E tua ilusão Que desfez Um sonho A calma Que só tem Na alma Doce harmonia Tem meu coração O Senhor O Senhor O Senhor Amém. 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 O lançamento exclusivo do Clube de Arte para este mês é o CD O Poder da Prece. O poder da prece. Orar. Mergulho da alma no infinito azul. Ou verde, ou branco, no infinito sem cor, no infinito de todas as coisas. São orações e mensagens interpretadas pelo apresentador e diretor de TV, Joel Vaz, e músicas cantadas pela cantora lílica, a Natasha Mequena. Senhor, faz-me instrumento de vossa paz. A instituição beneficiada com este CD é o Hospital Psiquiátrico Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800. Ou acesse clubedearte.org.br Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Não, 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 não. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente BVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita. Visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus. Entrevista sobre temas atuais Documentários e muito mais Big Zero Operadora 21 3017 9800 O acesso é clubedearte.org.br Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem Estamos de volta Gente, você sabia que nós temos um acervo audiovisual Com mais de 1500 vídeos Distribuídos em 12 canais de exibição Gente, olha só, nós temos entrevistas Nós temos musicais espíritas fantásticos Nós temos um canal só de orações Outro de visualizações terapêuticas Temos também um canal com biografias Com aulas, videoaulas, palestras, enfim Muito mais Acesse tvnovaluz.com Ou então entre no Youtube E busque Despertar Espírita ou TV Nova Luz Utilize diariamente esse material Tão acessível em casa ou no trabalho E leve essa harmonia com você E se você tem um smartphone, Android ou Apple É simples, você pode baixar o aplicativo da TV Nova Luz E nos acessar em tantos lugares Gente, olha, nas entrevistas Nos seminários que eu faço Nas casas espíritas Nos congressos O pessoal está dizendo Olha, eu estou ali Estou no ônibus Eu estou assistindo Estou fazendo uma prece Estou ouvindo uma música Olha, a casa espírita Indo até a pessoa Onde a pessoa está Imagina você ali Acessando e ouvindo a voz do Joel Escutando a Natasha Com essa voz belíssima Isso é trazer harmonia Felicidade e paz para a nossa vida Não é, Joel? É verdade Temos que agradecer muito Porque temos lugares Países que não tem quase casa espírita E os brasileiros estão nos acessando Olha que coisa boa É verdade Todos os lugares do mundo Olha, você que está aí fora do Brasil Você que está aí fora do Rio de Janeiro Receba o nosso abraço E todo o nosso carinho Nós estamos conversando com a Natasha Mequeno E com o Joel Vaz Porque o brinde do mês do Clube de Arte É uma benção É esse CD O poder da prece Que os dois resolveram nos trazer Para a nossa alegria Para a nossa meditação E para nos auxiliar no nosso dia a dia Na construção do mundo de felicidade Nos fale como é que foi Composto esse CD Bom, te contei das experiências Desde lá atrás O Chico falando que era necessário Rezar mais, orar e tal Enfim A experiência nos Himalaias O ano passado Eu fui fazer os passos de Jesus na Galiléia Nossa Entre os locais visitados Tinha um monte das oliveiras As oliveiras têm características muito especiais Elas não morrem Elas são quase que eternas Elas vão envelhecendo Mas são milenares Então de repente eu fiquei olhando Aquele pequeno bosque Numa daquelas sombras Daquelas oliveiras Que não são árvores frondosas São pequenas E Jesus sentou E ensinou o Pai Nosso Para os apóstolos Me deu uma coisa assim Tão emocionante Eu não conseguia segurar As lágrimas e a emoção E aquilo ficou comigo O resto da passagem Quando eu voltei para o Brasil Diz assim Está na hora de fazer alguma coisa E aí fui almoçar com o professor César Reis Que é um arcanjo É verdade Olha Eu tenho uma vontade De fazer alguma coisa nesse sentido Às vezes lá no Grupo Banuti Ao longo desses anos todos As pessoas pedem Eu queria gravar a prece que você fez Aqui e tal Eu falei Eu acho que Vamos mudar a forma a isso Vamos fazer isso junto com a Natasha Olha que coisa E aí ele fez um descritivo Da missão da Natasha Que ele percebe A colmeia de magos Espíritos Do time de Beethoven Liszt e Mozart Que estão em volta dela E a missão dela De levar a apacentação dos corações Através da sua música E não é à toa Que ela inclui no seu repertório Ave Maria Olha que coisa A prece de São Francisco E por aí afora Muito Vamos fazer juntos Vai estar fechado Se a Natasha topar Eu não sei se eu mereço tudo isso Fazer junto com a Natasha Olha que coisa linda Essa doçura de anjo Que é uma artista extraordinária A Natasha domina todos os instrumentos Sem nunca ter ido a uma escola instrumental Se foi, foi para visitar alguém Ela já veio com esse saber É a reencarnação de dezenas e dezenas de experiências Como artista na arte da música Já traz a música dentro dela Já traz dentro dela Como é que ela conhece as partituras No original desses autores E aí coloca perfeitamente Nessas composições As letras E formam uma peça única Maravilha Não é uma coisa que ela foi 20 anos de academia Não sei o que São milhares de reencarnações Dessa história bonita Dessa artista que hoje Pontua a alegria Dessa consolidação do evangelho Para a abertura Do planeta de redenção De regeneração E eu vou até perguntar Como é que você selecionou as músicas A Natasha Para esse trabalho Bom, primeiramente Eu baseei assim Na história dessas composições Por exemplo, Ave Maria Toda a história que há por detrás Do menino prodígio François Charles Gounod Sobre Bach O que que Rondava o pensamento Desse espírito tão cristão Que era Bach Que acreditava tanto em Deus Na conquista das coisas espirituais Através do caminho da fé Ele falava muito sobre a fé E sobre o dom que ele tinha As habilidades de tocar O cravo O instrumento temperado Como que ele tinha isso E isso ele atribuía Como um dom E ele dizia que esse dom Era chamado dom Porque vinha da palavra Deus Isso, claro No pensamento Daquele compositor A oração de São Francisco Por exemplo Veio dessa Um dos maiores exemplos Do cristão Que eu costumo dizer Nas apresentações Que é a cartilha Do bom cristão Que é a oração de São Francisco De prece De estar ali Mas você não está pedindo Uma coisa unicamente para você E nem um bem material Você está pedindo Para que você tenha Possibilidade De tornar o mundo Um lugar Verdadeiramente mais humano Verdadeiramente mais feliz Que você seja Apenas um instrumento Para a difusão da paz Do amor Do bem Da caridade Então basicamente As músicas foram escolhidas assim Doce Harmonia Por exemplo Entrou Porque é uma oração De desprendimento A própria letra diz isso Era uma felicidade Uma ilusão Que voou Finto passarinho E foi-se Para o espaço E o que que fica? A chegada do mestre Nas nossas almas Nos nossos corações E ele chega E vem chegando Devagarinho De mansinho E vai tomando conta Do nosso ser Então assim O critério foi basicamente este Canções que remetessem Ao estado de prece E não que fossem Apenas orações repetidas Orações faladas Orações cantadas Mas que tivessem Como núcleo Musical Essa questão De manter Uma vibração O estado Meditativo Que a prece Nada mais é Do que uma meditação Profunda E que realmente Harmoniza e reorganiza Nossas células físicas E principalmente Nosso espírito E a música dá Esse abraço Sonoro E agora Cantado Esse abraço Em forma de oração Ela já vai cantar Daqui a pouco Mas nós temos Uma participação Da Shirley De Magalhães Bastos Ela diz assim Queridos irmãos Boa tarde Ai de nós Se não fosse a prece A cada dia Percebo o seu poder Graças a Deus Tenho sim Visto o resultado Dela em minha vida E na vida Dos que me relaciono Ou seja De perto Ou a distância E para os quais Oramos a Deus E isso é muito bom Sendo assim Rogo a Deus Por vocês Que tanto bem Espalham Beijos a Yasmin A Natasha Ao Joel E a todos Muita paz Shirley Do bairro Magalhães Bastos Gente que lindo Shirley Olha Muito obrigada Pelo seu carinho Um beijo No seu coração E nós vamos agora Ouvir a nossa querida Natasha Com mais uma expressão musical Mais uma oração Eu acho que agora é Francisco de Assis Oh coisa boa Vamos lá querida Senhor Senhor Fazei-me instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve ao mião Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Onde houver tristeza Onde houver tristeza Amar Amar Que ser amado Pois é tanto Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Onde houver Que se vive Onde houver Onde houver Onde houver E é morrendo E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Belíssimo Encantador Belíssimo a Natasha Muito lindo Muito lindo E eu vou perguntar A você Joel Nós através da prece Podemos travar A nossa luta Contra os vícios A prece É uma ferramenta Extraordinária Em todos os momentos Das nossas vidas Hoje A visão De Joana de Angeles Quanto As terapias Dos distúrbios Da mente Com todas Essas facetas Agressivas Que é A cessão Aos vícios O assédio Às drogas Às angústias Que vão se acumulando E deflagram O sentimento Da solidão Da depressão Em todos esses momentos Da história Moderna Da humanidade A prece É a terapia Mais consistente Melhor Do que todas As drogas Construídas Nos laboratórios Porque elas têm O benefício Da cura Sem o malefício Da química Que fica no organismo Deteriorando O nosso sistema Molecular e celular A prece Ela Apacenta Existem hoje Técnicas Com consultórios De psicólogos E terapeutas De todas as Escolas Que o paciente Fica se preparando Para despejar As suas angústias Num estado Quase que letárgico Envolvido Pela harmonia Da prece E da música São esta Conjugação Feliz Harmoniosa Divina Que deflagra A reorganização Do sistema Mental O reconportamento Dos nossos neurônios A apacentação Das nossas emoções Com a explicação No inconsciente Dessas agressões Acumuladas Ao longo Da vida inteira Desencantos Na adolescência Na meninice Na desarmonia Do lar Dos desencantos No convívio Com a sociedade Na tentativa De conquistar Um espaço Profissional Na relação Afetiva Muitas vezes Destroçada Sem que a gente Tenha conscientemente Uma responsabilidade De participação Existe uma história De consequência De causa e efeito Sim Mas naquele momento É aquela dor E só a prece Apacenta É o bálsamo É a devorção Da alegria Da capacidade De gostar De viver Muito bom Gente, olha Nós estamos tão encantados Com esse trabalho Maravilhoso Que esses dois companheiros Resolveram elaborar Para a nossa alegria Para que nós possamos Entrar com maior facilidade Em contato Com a nossa mãe divina Que é Deus Nosso pai E eu vou convidar a Natasha Para cantar mais uma Das orações musicais Que ela traz Nesse CD lindo Que é o poder da oração Que a Natasha e Joel Vaz Estão fazendo para nós Ave Maria Lembrando que Eu canto essa canção Ave Maria Poucos sabem até Dessa história Porque ela remete Muito a uma história Muito pessoal Da minha infância E que Para mim Ela não tem Nenhuma conotação De prece Como pedinte Mas sim Como agradecimento Uma prece de agradecimento Que seria essa canção Então toda vez Que eu a canto Eu sinto Essa energia De agradecimento Ave Maria De 1854 De François Charles Gounod E outra Baxambá Está ótimo Gente, olha só O Fábio O diretor do programa Está me avisando Que nós já estamos Nos momentos finais Do programa E que antes Então de você cantar Ave Maria Nós precisamos Ouvir as palavras finais Do nosso querido amigo Joel Vaz Que está aqui E temos também Uma participação Da Eunice Da Ilha de Paquetá Ela diz assim Deus atende sim As nossas preces E quando essa prece É feita com um coração Através de toda emoção Que vivemos No momento de aflição Nós podemos sim Ouvi-lo É maravilhoso Querida Muito obrigada Pela sua participação No nosso programa Joel Meu amigo querido Você tem que voltar Mais vezes Porque tem muita história Para contar Muito prazer Bom Minhas palavras finais É um pedido É minha prece Adquiram esse CD Portanto eu Quanto a Natasha O fizemos com amor E doamos todos os direitos Ao hospital espírita Psiquiátrico Pedro de Alcântara Mais de 60 moças Portadoras de deficiências mentais São internadas ali Sem nenhum custo Tudo bancado pelo Centro Espírita Obreiros do Bem Que necessita De recursos Para manter Essas meninas Lá internadas E cuidadas Esse é o nosso Pedido Meu e da Natasha Fizemos isso Por excelência Com esse intuito E com o desejo Que aprece Apacente os nossos corações Eu quero Muitas e muitas Vezes voltar aqui sim E repetir com a Natasha Trabalhos como esse Que me encheu de alegria Enfeitou a minha vida E dar um beijo gostoso Nessa irmã amada Que é a minha Isa Yasmin E a todos Que fazem parte Dessa equipe O Fábio E essa gente Que são os verdadeiros Operários da doutrina Do Cristo Jesus Paz dos vossos corações Fiquem com Jesus E nada vos faltará Gente É uma alegria Estar aqui Com esse amigo Tão querido Que eu admiro tanto Obrigada Joel Pela sua participação Brilhante Aqui no nosso programa Eu agradeço você Que nos acompanhou Com seu carinho Que você receba Onde quer que se encontre No Brasil e no mundo O nosso amor As energias maravilhosas Que nós sentimos Da espiritualidade superior Nesses momentos Que nós vivenciamos aqui Conversando Refletindo Sobre o poder da prece E com vocês A nossa querida A Natasha A Natasha Também um beijo No seu coração Minha amada A Natasha 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 Legenda por Sônia Ruberti